E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pão de chocolate. Quantidade em gramatura, uma medida mais caseira dessa receita, fica aqui na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, o primeiro vídeo que você assiste, seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever no canal e já deixar aqui do like. Vou começar a receita hoje fazendo uma esponja, eu tenho aqui parte da minha farinha de trigo, o fermento, é só colocar aqui. Ao auxílio do garfo, misturar um pouquinho. E agora, parte da água. Misturou. Ele vai ficar nessa textura aqui, bem úmida, parecendo um mingau, já está perfeito. É só passar um filme plástico por cima ou se o seu recipiente tiver uma tampa, melhor ainda. Deixar fermentar aproximadamente uns 45 minutos, uma hora. Você vai ver que ele vai criar bastante bolhas e aumentar de volume. Eu já tinha previamente deixado uma esponja feita para não demorar muito para gravar para vocês. Então ela está aqui, as mesmas quantidades que eu tinha feito antes. Nesse outro bolo, a farinha de trigo, vou juntar o sal, cacau em pó. Garfinho, só misturar. Posso colocar melado. E a esponja. Acrescento o restante da água. Vou começar a misturar com o garfo, assim que não der mais com a mão. Depois passo para a bancada. Vamos lá. Agora sim, vou continuar sovando por mais uns 10 minutos até essa massa ficar o mais lisa possível. Vamos lá. Vamos lá. Ajeitei. Vou transferir para um outro bol que tem a tampa e deixar fermentando aproximadamente uma hora e aí sim eu posso seguir para o próximo passo da receita. Antes de voltar a mexer no pão, primeiro eu vou preparar a minha forma onde eu vou deixar ele crescendo. Então, eu tenho uma forma aqui, um paninho desses de cozinha mesmo, mais simples que tiver, 100% algodão vai ser bem interessante. Eu vou colocar ele aqui, jogar um pouco de farinha de trigo. Se você tiver farinha de arroz, é melhor ainda porque ela não absorve a umidade, aí é certeza que o pão não vai grudar. Eu vou colocar meu pão aqui e para conter ele, porque a forma é muito maior, eu vou utilizar um rolo. Vou deixar aqui, na hora de montar o pão na forma, a gente dá a ajeitada final. Minha massa, fermentada, acrescida, depois de aproximadamente uma hora. Ficou assim, vou transferir para a bancada. Um pouquinho de farinha de trigo, pouca coisa. Com a mão a gente só solta ela do bão, nas laterais. E vira. Antes de dar o formato final realmente do pão, eu vou dar uma pré-modelada nele para ficar mais fácil, algo mais uniforme. Então, eu tenho a massa na bancada, vou abrir com a ponta dos dedos, tirando um pouquinho dos gases da fermentação, não muita coisa. Nenhum formato retangular. Feito isso, eu trago uma ponta para o meio, a outra, a mesma coisa. Dou uma enroladinha, vou enrolando, pré-formatei. Peguei o bão, cobrir. Vou deixar essa massa descansando aproximadamente uns 20 minutos, antes da gente dar o formato final. Colocar gotas de chocolate. Chegou a hora então da gente rechear nosso pão. Vou pegar ele aqui. Um pouquinho de farinha, quase nada, por cima. Eu vou virar ele. Mais uma vez, abrir naquele formato retangular. Tirar um pouco dos gases que se formaram da fermentação. Vou colocar meu chocolate. Estou utilizando um meio amargo, ele vai se comportar um pouco melhor no forno, ao leite ele tende a derreter muito mais fácil. É só espalhar e a formatação vai ser a mesma. Um lado até a metade, cubro com o outro e venho enrolando. Aqui atrás é bem importante, com o dedão, a gente dar uma leve selada. Aqui na pontinha eu posso dar uma apertadinha, só para juntar a massa. O outro lado, a mesma coisa. E é só eu colocar no pano com a parte da emenda para baixo. Bem encostadinho lá na forma, eu venho, dobro o meu pano com o rolo. Eu encosto aqui. Se você achar que não for peso suficiente, é só colocar mais coisa aqui. Vidro, bol, qualquer coisa. Vou deixar essa massa crescer mais uma vez, aproximadamente uma hora. Ela vai crescer e eu não posso esquecer de pré-aquecer o meu forno. No mínimo, 30 minutos, uns 200 graus. Pão fermentado pela última vez, vou transferir para a forma de assar. Se você não tiver certeza da sua, que não vai grudar, passa um pouquinho de óleo. Vou transferir para cá, com a mão mesmo. Se você achar que vai ser muito difícil, faça com uma tábua, assim como no vídeo da baguete. Se você não assistiu, é só clicar no card aqui em cima, vai lá para ver como é que se faz. Com carinho e cuidado, pão na forma, com o auxílio de uma lâmina. Eu vou fazer um corte, levar aí para assar no forno, 200 graus, aproximadamente, uns 40 minutos. 40 minutos depois, retirei o meu pão do forno, coloquei aqui na grade para esfriar. Agora eu vou pegar, cortar no meio, para mostrar para vocês por dentro, como é que ficou. Bem no meio eu vou fazer um corte. Então essa foi a receita para hoje, o pão de hoje. A minha sugestão, comer uma fatia dele, com um doce de leite caseiro, muito saboroso. Se você quer aprender a fazer, é só clicar no card aqui em cima, último vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado, já tenham deixado aquele like. Se ainda não é inscrito, por favor, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, dá uma olhada no nosso Instagram. E até semana que vem, com mais um Bye com Pão. Fechou? Fechou? Não.